Os deputados estaduais derrubaram o veto do governador Mauro Mendes, do Democrata, sobre o projeto de distribuição de absorventes higiênicos em escolas públicas e postos de saúde. A votação aconteceu em sessão realizada ontem, quarta-feira, dia 24 de novembro. Conforme o autor do projeto, o deputado Silvio Fávero, em conjunto com a deputada Janaína Riva, o programa fornece absorventes higiênicos para estudantes do sexo feminino, visando a prevenção e riscos de doenças, além da evasão escolar. A distribuição gratuita do produto deve acontecer por meio de cotas mensais a cada estudante do sexo feminino. Em julho deste ano, o projeto já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mas foi barrado pelo governo. Na época, o governo disse que não havia verbas para instituir o projeto. Com a derrubada deste veto, postos de saúde e escolas públicas poderão distribuir absorventes para as estudantes do sexo feminino. a deem colabada do Estado de Mato Grosso e o governo de Mato Grosso, Obrigado.